Fala galera do canal Barubu de Brasil, olha aqui mais uma vez o Tim Lima trazendo mais um vídeo pra vocês e como prometido cara, eu vou falar um pouco sobre a trajetória do Sean Roden desde a conquista do Procard até o título de Mr. Olimpia, né? Então se não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve aí não esquece de deixar o like pra fortalecer deixa o seu comentário aí, tanto dando a sua opinião sobre esse vídeo como dando opiniões para outros vídeos, beleza? Antes de tudo eu queria mostrar pra vocês, olha o mini Sean Roden aí no início das competições, a gente já via que já tinha um shape bem seco, bem pequeno mas a gente já via algumas características da estética, né? Galera, antes de começar o vídeo, evolutionsarms.com.br melhor custo-benefício de Sarmes do Brasil e pra quem faz uso de AES, tá aqui um contato quente Broly Pharma tem uns produtos muito bons, como eu sempre falo, tô usando a Six Plant, não bate muito bem e eu espero que quem tá indo lá falar com o Broly inclusive o Broly tá com uma promoção boa se eu não me engano, na compra de três, você leva mais um de graça, né? Então aproveitem essa promoção aí e me passem o feedback do que tá acontecendo, de como tá sendo e tal, pra eu poder auxiliar vocês em alguma coisa, beleza? Então já aproveita também e segue o Broly Pharma mas sem muita enrolação, bora lá falar sobre a trajetória do Sean Roden Galera, o Sean Roden conquistou o Procard num campeonato norte-americano no ano de 2009 já apresentando um shape muito estético, já com volume muito bom não estava com um nível de definição tão bom assim quanto em alguns anos que ele se apresentou mais pra frente mas mesmo assim, esse é um shape digno da conquista de um Procard o problema do Sean Roden sempre foi as costas, né? ele não tem costas bem detalhadas mesmo hoje né? é o... acho que acredito eu que é o Mr. Olympia com costas menos detalhadas de todos os tempos mas no restante é um shape impecável, não tem mais o que falar é apenas essas costas que falta algum detalhe mesmo na atualidade, isso aqui é quando ele era mais jovem foi no ano de 2009, há 10 anos atrás mas mesmo nos dias atuais a gente já vê que ele apresenta as costas praticamente do mesmo jeito, com apenas alguns detalhes a mais assim como no vídeo do Eduardo Correia eu resolvi postar pra vocês as fotos do Meet aqui pra vocês terem uma noção da diferença do shape sem a pintura, pra o shape com a pintura aqui a gente consegue ver, engraçado que aqui você consegue ver alguns detalhes a mais que com a pintura, eu creio que seja a iluminação do palco atrapalha um pouco na hora de tirar as fotos não vai ser o problema, não vai ser nem a pintura eu acredito que seja a iluminação do palco aí a galera fala, ah então porque os caras usam essa iluminação entendam o seguinte, a iluminação atrapalha as fotos não os árbitros a iluminação hoje é a melhor possível pros árbitros porém acaba atrapalhando muito nessa questão de fotos aí Sean Roden estreou nos palcos pro, né encarando o Europa Super Show em 2010 por incrível que pareça, é um shape muito bacana não tão seco, mas eu não sei bem eu não olhei os outros competidores, mas acreditem, ele ficou entre os últimos colocados né, então mesmo com esse shape muito estético e uma definição razoável ele ainda ficou entre os últimos colocados mas não desistiu ele subiu em 2011 novamente no mesmo campeonato já conquistando aí a terceira colocação e ganhando a vaga pro Mr. Olympia lembrando que isso aqui era na regra anterior talvez você pergunte, ah mas como é que ele pegou top 3 e conseguiu a vaga ainda pro Mr. Olympia na classificação antiga da IFBB se você vai pra um campeonato e você o primeiro colocado já tinha vaga essa vaga vai pro segundo se o segundo já tinha vaga essa vaga vai pro terceiro foi o que aconteceu com o Sean Roden pegou top 3 no Europa Super Show e já conquistou a vaga pro Mr. Olympia e subiu no primeiro Mr. Olympia já mostrando que tinha vindo pra ficar e que buscaria sim ficar entre os melhores ficar entre os tops apesar de que na sua estreia do Mr. Olympia ele ficou na 11ª colocação mas o shape já tava muito evoluído já tinha ganhado algum volume engraçado que o Sean Roden ele conseguiu evoluir ano após ano né, em 2012 pra 2013 mais ou menos eu me lembro que um cara falou que o Sean Roden ia ser o Mr. Olympia naquela época, é lógico e eu já falei não, eu acho que ele é muito pequeno ainda ele precisa crescer muito e foi o que o Sean Roden fez né, ele foi crescendo foi crescendo e conquistando espaço no meio do fisiculturismo até se tornar o Mr. Olympia aí não tem aquele shape bruto e denso como o Phil Heath tinha não tem um shape gigantesco como o Jay Country e o Ronnie Coleman tinham mas acredito eu que seja o Mr. Olympia dos últimos anos aí o mais estético desde eu acredito que de Lihanna aí pra cá né, aí depois do Mr. Olympia no ano de 2012 o Sean Roden participou de vários campeonatos esse aqui foi o Arnold Classic onde ele ficou na 8ª colocação mas era um Arnold Classic pedreira né, então um Sean Roden que tava praticamente como estreante né, no segundo ano de pró no 8º lugar no Arnold Classic não seria nada demais como eu falei subiu em vários campeonatos e foi o campeão de dois foi o campeão do Tampa Pro e do Europa Super Show mostrando um shape bem denso também já mostrando a que veio né, o ano de 2012 acredito que foi um ano muito importante pra o Sean Roden esse aqui foi a competição do Europa Super Show saquem a linha de cindura já mostrou essa pose aqui que cara é perfeita fica o shape muito encaixado o quadríceps dele é muito gigantesco com a linha de cintura muito estreita e um tronco também muito largo essa é uma grande vantagem do Sean Roden é a largura dos ombros e a cintura muito estreita aí subiu no Mr. Olympia né no ano de 2012 no terceiro ano como profissional já pegando o top 3 do Mr. Olympia ficando atrás de Phil Heath e Kai Greene né, ou seja ficando atrás apenas de dois gigantes né, o Phil Heath com muita massa muscular também e muito denso o Kai Greene muito grande com dorsais gigantesca então Sean Roden aí pegou a terceira colocação deixando caras como Dennis Wolf e Dexter Jackson pra trás né, já mostrando que ele vinha pra ficar e que não era só mais um atleta ali que ficaria dentro do top 10 subiu no Arnold Classic Europa em 2012 é um, acho que pra mim a apresentação mais bonita que eu já vi do Sean Roden o shape também tava incrível ele foi o campeão superando o Dennis Wolf também foi o campeão do Grand Prix britânico né, com um shape muito bom também deixando alguns caras pra trás mas subiu no Prague Pro e acabou sendo vencido pelo Dennis Wolf creio eu que já tá com o shape cansado e o Dennis Wolf deu uma descansada não subiu no Grand Prix britânico já o Sean Roden subiu e eu creio que esse tempo aí de descanso do Dennis Wolf foi o suficiente pra ele conseguir vencer o Sean Roden a galera tem pedido aí pra eu fazer uma comparação entre o Sean Roden e o Dennis Wolf provavelmente eu vou fazer em alguns vídeos aí mais pra frente porque eu tenho feito várias enquetes lá no Instagram e eu quero fazer dessas enquetes vídeo aí no ano de 2013 ele pegou a quarta colocação no Mr. Olympia esse aqui foi o shape que ele apresentou no Mr. Olympia se eu não me engano o Dennis Wolf tava em ótimo com um ótimo físico e pegou top 3 no Mr. Olympia no ano de 2014 ele repetiu a terceira colocação que já tinha pegado no ano de 2012 né vencendo mais uma vez o Dennis Wolf já no ano de 2015 ele pegou o top 3 mais uma vez mostrando que ele tava aí nos calcanhares mais uma vez de Phil Heath e Kai Greene né então 2014 2015 ele já pegou o top 3 ficando atrás apenas de Phil Heath e Kai Greene aí já pra 2016 Sean Roden já apresentou um shape com dorsais mais detalhadas um shape mais preenchido uma linha muito legal um aspecto mais denso também ficou na segunda colocação deixando os outros caras pra trás lembrando que nesse Mr. Olympia aqui não tivemos Kai Greene né talvez se o Kai Greene tivesse participado o Sean Roden pegasse apenas a terceira colocação mas isso é hipótese a gente não pode trabalhar com hipótese mas realmente Kai Greene é um cara difícil de se bater eu não sei se no Mr. Olympia de 2016 se Sean Roden iria conseguir ficar à frente do Kai Greene se o Kai Greene tivesse participado até porque aparentava estar com um shape muito impressionante no ano de 2017 o Sean Roden teve vários problemas aí de saúde se eu não me engano teve que fazer cirurgia teve que passar um tempo consumindo apenas líquidos não estava podendo fazer as refeições sólidas e isso refletiu bastante no shape ele entrou um pouco menor mesmo assim ainda foi suficiente para pegar um top 5 já conquistando a vaga para o Mr. Olympia estava confirmado para competir no Arnold Classic mas eu não sei o que aconteceu acabou não competindo mas creio que tinha sido muito bom para ele até porque subiu no ano de 2018 com um shape perfeito um shape muito denso uma linha de cintura que cara não tem nem o que falar dessa linha de cintura um shape totalmente perfeito em qualquer pose de lado o Sean Roden acabava impressionando bastante principalmente por conta dessa linha de cintura que é muito estreita tem um glúteo bem vantajoso e também um quadríceps também muito volumoso então em qualquer pose de lado que ele fizesse o Sean Roden ficava com a estética muito bonita inclusive quando ele foi fazer o abdômen e pernas com o Phil Heath o bicho deu uma olhada assim como quem dizia para o Phil Heath agora eu quero ver e aí já nas poses de costas aquele mesmo problema eu acho que as costas de 2016 foi o melhor momento em que o Sean Roden apresentou umas costas muito boas mas como ele estava seco foi o suficiente para vencer o Phil Heath o glúteo fibrado uma árvore de natal bem estreada além do cara está muito largo e a gente sabe que o Phil Heath não subiu no seu melhor mas vamos ver o Phil Heath já falou que vai subir sim em 2019 que está disposto a retomar o título vamos ver se ele vai conseguir eu não vejo o Sean Roden como um cara dominante eu vejo que se alguns outros caras se empenharem conseguem bater ele eu espero que ele ganhe pelo menos mais um título é um cara merecedor mas eu acho que se o Phil Heath melhorar mais um pouco o shape eu acho bem difícil o Sean Roden segurar e há rumores de talvez Kai Greene voltar a competir e aí vai dificultar bastante a vida do Sean Roden para ele conseguir se manter no título então é isso aí galera o vídeo de hoje é esse aí eu espero que vocês tenham gostado se gostou não esquece de deixar o like se ainda não é inscrito no canal aproveita e se inscreve e eu vou ficando por aqui beleza falou e fui me Obrigado.